Família Radeiro, a música é universal Olha só Várias notas de cem Que se o olho gordo, se possível vou além Devagar, vou virar o jogo Quando tava no suporco, nem lembra de mim Agora me abraça, tô esperando o meu fim Quem vai me deter, pra mim quem vai? Eu passo por cima sem olhar pra trás Com Deus no coração, o resto tanto faz Desejo de vida que é bom pra mim Vai ter os carros, a fina gasta sem fim Mas olha o meu redor, tu é bem assim Radeiro é dói, só tem só do aguinho O que é meu, é meu, eu reflito o que é seu No mundo monárquico, a ferência me breveu Pra rir, meu copo e vou mais além Pra quezão na mão, eu quero ver quem nos detém Família Radeiro, eu quero ver quem nos detém Vou me garrico, vou me dar bem Vou gastar nota de cem Eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Vou ficar rico, vou me dar bem Vou gastar nota de cem Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém É um sujeito humilde mais Quero um tim-tim também Vou tirar vida bem No bolso vários vinteis Mas não esquenta, negada representa Comigo sou guerreiro, que as partes já é nada será Olho da puta brilha, já quis se envolver Se a polícia esbaratia, não posso ir lá correr Aonde for, sem terror, só do psicológico Tudo gera ódio, todos querem ódio Tudo se apresentam, nem todos se representam Mas por onde que adivinem a recompensa Eu tô pra mim, irmão, eu vou me dar bem Deus é mais ou capaz, tem só pra que dizer Vou ficar rico, vou me dar bem Vou gastar nota de cem Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Vem pra cima, vai de rima Lico os loucos e as loucas milha No desbarat, desbaratina Se é polvio, se é polvia Toca o sino de Belém Os meninos cantam bem Faço a minha, me convém Porque te digam bem, nos faz o bem Não vou igual, pagate cem Rapeio é nóis e vai além Segue, segue, vai além E vai além, e vai além, e vai além Então vou ficar rico, vou me dar bem Vou gastar nota de cem Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Vou ficar rico, vou me dar bem Vou gastar nota de cem Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Mas eu vou, eu quero ver quem me detém Rapeio, rapeio, rapeio Rapeio, rapeio, rapeio Sobe grafiteiro, sobe toda a bolada Rapeio, rapeio, rapeio Rapeio, rapeio, rapeio É nóis, rapeio, rapeio, rapeio Rapeio, rapeio, rapeio Rapeio, rapeio, rapeio Rapeio, rapeio, rapeio Informação organizando Rapeio Rapeio, rapeio Rapeio, rapeio É nóis, é nóis Mano, óham Levantino, rock, palmoa Levantino, rock, palmoa Levantino a cultura que nasceu Ele veio da massiva Os trilhos de metais Lá no brão São trombando e 볼or Sua campanha te veio E no sax representando Família preta o som Sidney É só metal pesado, irmão É só metal pesado, irmão Nem sou meu O Tio Grover é só dançar Vem, tem Tio Grover, vem Eu sou do bem Banda Resgate Tribal Família Radeiro